Oi, professor! E aí, Maynard? Tudo bem, cara? Cara, eu tenho visto aqui que o pessoal tá com dúvida. Como você aprendeu português e quanto tempo você tá no Brasil? Se você teve muita dificuldade de aprender português? Comecei a dar aula de inglês e quando você dá aula de inglês, você aprende muito rápido. Outro idioma que você tá... Você tá ensinando inglês e você fala, The book's on the table. E o aluno fala assim, Ah, o livro tá na mesa? Aí você aprende, né? Então eu aprendi rápido. E eu realmente tô aqui, 36 anos, cheguei em 89, no Natal. E você pode falar que você já sabe o português perfeitamente? Não, eu erro os artigos, né? Sofá, se é masculino, se é feminino, né? Ou sofá, né? Ou mapa, né? Mas, antigamente, eu falava, ah, mapa, a sofá, né? Que termina com ar, né? Aí você acha que é feminino, mas é masculino. Então não tem essas coisas. Indivíduo em vez de individual, né? Tem coisas aí que... Que são pegadinhas, não. Que a gente erra pra caramba até agora, né? Mas eu tenho a fluência, né? Então eu consigo falar rápido. Às vezes é errado, mas eu entendo tudo. Mas errar sempre vai errar. Porque eu comecei a aprender com 22, 23 anos de idade, né? Mas sim falando português. E aí E aí E aí E aí